Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Bolivira. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre os laboratórios do Apvida. Olá galera, sejam bem-vindos ao canal do Iul Oliveira. Eu sou administrador na WP Consultoria. Trabalhamos com produtos e serviços da mais alta qualidade. Antes de começar a falar dos laboratórios do Apvida, vamos saber o que é o exame de laboratoriais. Os exames laboratoriais, pessoal, são uma série de exames ou testes indicados pelo médico ou em laboratórios de análise química clínica. A fim de diagnosticar ou atestar uma doença. Eles também podem ser utilizados para a realização de exames de rotina, conhecido como check-up. Os pacientes ou médicos devem coletar amostras que depois serão analisadas. Por exemplo, na coleta de urina, o paciente segue todo um procedimento indicado pelo médico ou pelo laboratório para a coleta da amostra. Depois, ocorre a manipulação e conservação do material e, por último, acontece a análise em laboratório, em que é emitido um laudo diagnóstico. Os laboratórios do Apvida estão presentes em toda a rede própria da operadora e são capacitados com uma moderna estrutura e estão inseridos dentro dos hospitais apiclínicas da rede própria da operadora. As unidades possuem tecnologia de ponta para realizar exames de urgência, eletivos e de pacientes internos. Os clientes podem realizar vários tipos de exames de laboratórios. Os mais comuns, pessoal, são os exames de sangue, hemograma, os exames de colesterol tipo LDL, VLDL e HDL. Também existem os exames de glicose, exames PCR, exames de fósforo, cálcio, sódio e potássio, ácido úrico, urina tipo 1, EAS e exames de fesse, entre outros. Nossos laboratórios participaram do Programa Nacional de Controle de Qualidade e na avaliação anual de 2016 foram realizados, na verdade, foram classificados como excelentes. Recebemos o certificado em janeiro deste ano. O programa é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análise Clínicas, SBAC, que qualifica, ao longo do ano, o desempenho de laboratórios de todo o Brasil. Informações importantes. O horário de atendimento para a coleta. De segunda a sexta, das seis ao meio-dia. Entrega de material e laudo. De segunda a sexta, das dez às quinze. E nos sábados, das dez às onze. Vou falar para você as unidades de atendimento e exames realizados pelas unidades, tá? No Hospital Luiz de França, por exemplo, lá realiza coletas infantil, coleta de exame infantil e teste do pezinho. No Hospital Ana Lima, que é em Maracanã ou, Lá realiza exames de coleta adulto, prolactina, lactose, curva glicêmica e coleta infantil. Na AP Clínica do Conjunto Ceará, lá realiza exames de coleta de adulto e coleta infantil. No Vida Imagem Heratogras, realiza coleta de adulto, prolactina, lactose e curva glicêmica. Na AP Clínica do Conjunto Ceará, realiza exames de coleta adulto apenas. Na AP Clínica do Conjunto Ceará, realiza coleta adulto, prolactina, lactose e curva glicêmica. Na AP Clínica do Conjunto Ceará, realiza exames de coleta para adulto, no laboratório. E na AP Clínica do Conjunto Ceará, realiza coleta adulto, prolactina, lactose, curva glicêmica e coleta infantil. Informações importantes, exames laboratoriais não necessitam de marcação ou autorização do AP Vida, exceto para os exames do espermograma. Informações importantes, exames laboratoriais não necessitam de marcação ou autorização do AP Vida, exceto para os exames de espermograma. Lembramos que pacientes que não necessitam de jejum podem fazer a coleta das 11 horas da manhã às 15h30 da tarde em qualquer um de nossos laboratórios. Essas informações, pessoal, foram tiradas do próprio site. Eu vou deixar o link para vocês, ok? Na descrição. Se vocês quiserem também informação sobre como contratar o plano de saúde, vocês podem deixar no comentário também. Espero ter ajudado a todos, desejo um ótimo dia e eu agradeço a presença de todos. Inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo para quem esteja precisando. Não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações de nossos novos vídeos. Obrigado. E aí